Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica de um bolo de morango bem caseiro, tá bom? Que eu vou fazer para minha mãe. Então aqui eu tenho 500 ml de leite, aqui eu tenho 100 ml de leite e coloquei 4 colheres de sopa de amido de milho, tá? Que é a maizena. Aí a gente mexe bem até dissolver. Daí a gente vai usar duas caixinhas de leite condensado aqui, ó. Vou espremer bem ela aqui e já volto. Pronto, ó. Ficou bem espremidinha, agora vamos colocar a outra. E vamos colocar a segunda caixinha. Fica bem um gosto bem de... Tô tampando a marca aqui, tá pessoal? Bem o gosto do leite condensado. Então eu vou espremer bem, sair bem a... Ó, apareceu. E já volto. Prontinho, agora nós vamos colocar o amido aqui, dissolvido, né? Tem uma coleguinha que reclamou de ficar, né? Passando a colher de metal, né? Nas coisas é chato mesmo, mas às vezes eu esqueço. Então vamos dissolver a maizena aqui, né? Colocar aqui. Vamos misturar agora tudo aqui, antes de ligar o fogo. E eu vou fazer esse bolo de morango. A massa já tem no canal, eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo, tá bom? Então eu vou dissolver bem tudo aqui e já volto. Pronto, ó. Já misturei bem. Vou ligar o fogo. Agora eu vou ficar mexendo aqui sempre. Hora que começar a engrossar, abaixa o fogo. E... Boa! Agora eu vou ficar mexendo, depois eu volto. Então, pessoal, ó. Já engrossou. Tá? Hora que começar a engrossar, abaixa o fogo e... Mexe sem parar pra não empelotar, ok? Toma cuidado pra não se queimar, tá? Mexe assim, ó. Bem no meinho aqui. Mexe dos lados. E não vai engrossar, quer dizer, não vai empelotar, tá bom? Agora eu vou deixar aqui cozinhar uns três minutinhos e já está pronto. Pronto, pessoal. Já tá... Bem cozidinho. Agora vamos colocar uma caixinha de creme de leite. E aí vamos cuidar dos moranguinhos enquanto esfria aqui, tá? Mistura bem. Depois se ficar ainda muito duro, a gente coloca mais creme de leite. Mas acho que aqui é o suficiente. Então, agora aqui é só misturar e boa. Então, pessoal, eu vou colocar mais meia caixinha, ó. De creme de leite, que eu achei um pouquinho doce. Pra quem gosta de bem docinho, então... Colocar uma caixinha. Colocar mais meia, vamos ver. Então, pessoal, ó. Já misturei, ficou bom assim com uma caixinha e meia. Acho que pro meu paladar ficou bom. Agora... Aí vocês colocam aí uma, experimenta. Põe meia, se tá doce ainda, coloca duas, tá bom? Então, vamos lá com os morangos. Ah, tá. Eu vou colocar um plastiquinho aqui, encostado no creme, tá? Pra não formar aquela casquinha lá. Muito bom. Ó. Vamos encostar no creme, tá? Aquele saquinho de congelamento. Pra não criar a película. Então, pessoal, aqui estão os nossos morangos. Eu comprei duas caixinhas de morango. Deixei de molho no vinagre por 10 minutinhos. E agora eu vou escorrer. Tá? E dar uma enxaguada. Já escorri, agora vou secar eles num pano de prato limpinho. Já volto. Tá vendo? Pega um paninho de prato. Vou colocar eles todos aqui. Pra dar uma secada. E boa. Então, pessoal, agora já sequei aqui, tá vendo? Peguei um guardanapinho limpo. Seca eles e tira o talinho. E vai cortando. Pedacinhos. Tá vendo? Tira isso aqui, ó. E aí a gente já separou, né? Os que vão enfeitar o bolo. Aqui, ó. Que lindo, ó. Então, nós vamos fazer... Eu vou fazer isso aqui agora e já volto. Pronto. Piquei. Agora vamos rechear o nosso bolo. Então, aqui está a forma. A mesma forma que eu assei o bolo, né? Nem lavei ela, porque não carece, né, pessoal? Então, eu vou pegar uma massa aqui. Ó, aqui está o pão de ló que eu fiz, né? Já tem aí no canal. Já cortei. Essa parte aqui é do fundo da massa. Nós vamos colocar no fundo. Então, porque a hora que a gente virar, né? O bolo, aquela parte bonita vai ficar em cima. E agora eu vou molhar, né? Molhar o bolo com leite adoçadinho. Tá? Aí vocês molhem aí com o que vocês quiserem. Deixar bem molhadinho. Tinha um bico aqui, pessoal, mas... Ó, é falável. Pronto. Eu já molhei bem. Tá? Agora eu vou colocar metade do creme aqui. E vamos... Vamos espalhar. Pronto. Agora a gente coloca um pouco de morango. Morango já vai... Ai, pessoal. Fazer com a mão mesmo. Minha mão tá limpa, eu já lavei. Pra ficar mais certinho. Se colocar com a colher, esparrama no... Coloca demais no lugar e o outro fica sem, né? Então, coloca com a mão mesmo. A mão da gente é limpa, cozinha, né? Tá bom. Vamos colocar na outra parte agora. Colocar a outra parte. Ó. Dá uma apertadinha. E vamos molhar de novo. Ó. Molha também. Molha bem as beiradinhas aqui, onde fica aquela casquinha, né? Da... Da assadeira. Agora a gente coloca o restante do nosso creme aqui. Aí já serve de... De dica aí pra vocês fazerem, né? Pro dia dos pais, pro aniversário. E a gente espalha isso também. Pronto. Já espalhei. Agora vou colocar o restante do morango. Pra gente colocar a outra parte. O morango azedinho aqui já vai dar uma quebrada no docinho, né? Então vamos colocar a outra parte do bolo. Vou colocar ao contrário, pessoal. Ao invés de eu colocar aqui... Será que eu ponho aqui? Ah, vou pôr assim, né? Não, vou pôr assim. Pra ficar mais molhadinho. Porque lá do outro lado não pega muito, né? Dá uma apertadinha. Vamos molhar. Lembrando aqui o leitinho aqui que eu tô molhando. Você pode molhar com outro tipo de calda que vocês gostarem. Com guaraná, pra quem gosta, tá? E aqui também não está com muito açúcar, tá? Só um pouquinho, só pra dar um gosto. Pronto. Agora a gente vai fechar aqui. Vou pegar um outro saquinho pra pôr aqui. Pronto, ó. Vamos colocar outro... Outro plástico. Aqui em cima pode ser papel alumínio. Pra não ficar cheirando, né? Nada na geladeira. Aí coloca um pezinho aqui, ou uma tampa, um prato, qualquer coisa. Tá bom, pessoal? Leva pra gelar. No caso meu aqui eu vou deixar de um... É bom deixar sempre um dia para o outro, tá? Então eu vou deixar aqui de um dia pro outro, tá bom, pessoal? Amanhã vamos ver o que dá em venta pra cobrir o bolo. E os morangos aqui que separei, né? Pra enfeitar, guarda. Num potinho. Então até amanhã. Oi, pessoal. Vamos fazer agora a cobertura do nosso bolo. Vou usar chantilly. Dessa marca aqui, ó. Vou usar dois... Dois potinhos desse aqui, ó. Aí vocês fazem aí conforme a instrução aqui, tá? Do fabricante. Cada potinho desse tem duzentos... Duzentos? Duzentos ml. Então eu vou usar quatrocentos. Então... Bora aqui, ó. Vamos bater até dar o ponto... Para... Ponto de bico, né? Então vamos lá. Muito boa pra bater chantilly não, pessoal. Mas eu acho que tá bom. Então agora eu vou tirar o bolo lá. Então aqui está o nosso bolo, né? Ficou de um dia para o outro. Vamos tirar o plástico. E vamos virar ele aqui no... No... Na travessa. Pronto. Olha só, pessoal. O bolo da minha mãe. Que lindo. É simples, mas é de coração. Agora vamos passar aqui, né? Uma camada. Prontinho, ó. Agora como eu não sei confeitar, né? De primeiro eu sabia, pessoal. Agora eu não consigo mais. É... Vamos pegar uma colher e fazer assim, ó. Encostar e puxar assim para formar uns bicos. Fica bonito também. Tá vendo? Fica bom. Aí, pessoal. Ficou bonito, né? Depois a gente só limpar e em volta. Agora vamos colocar os morangos em cima. Ficou bonito, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto